Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas do bem, inclinadas a compartilhar conhecimentos, compartilhar as suas experiências. E hoje nós estamos de volta para o mundo da logística aqui e vamos falar sobre projetos logísticos, desafios e oportunidades. Eu costumo dizer que a logística conecta pessoas e transforma sonhos em realidade. Corresponde a uma indústria de 4,3 trilhões de dólares que afeta todos os países do mundo. A logística é a rede de serviços que apoia o movimento físico de mercadorias dentro e fora das fronteiras. compreende uma série de atividades, incluindo transporte, armazenagem, corretagem, entrega expressa, operações de terminais e até gerenciamento de dados e informações. A eficiência da forma como as mercadorias podem passar por esses sistemas para seus destinos é uma determinante fundamental para as oportunidades comerciais de nações e de empresas. A logística é a espinha dorsal para as transações comerciais, tanto locais como globais. Sendo uma área de otimização de custos, serviço a cliente e busca por vantagem competitiva, a logística é prioridade para as organizações. Claramente, inovação e projetos andam juntos para a excelência operacional, sobrevivência ou diferencial competitivo. Mas que desafios e oportunidades existem na logística? E é sobre esse fantástico tema que vamos prosear aqui na prosa com o Bedaglia. E eu terei o privilégio de trazer o meu amigo Antônio Corrêa, lá de Lorena. Grande Antônio, meu amigo, essa prosa vai ser fantástica. Eu adoro esse tema de projetos logísticos e tê-lo aqui conversando sobre esse tema e comigo, usando a experiência toda que você tem na área de logística, é fantástico. Seja bem-vindo aqui, Antônio. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Acredito que essa prosa vai ser muito produtiva, tanto para mim, quanto para você, quanto para todos hoje que estão nos assistindo. Com certeza. Que bacana, Antônio. Que legal. Gratidão enorme. Uma honra, um orgulho tê-lo aqui presente na prosa com o Bedaglia. E você sabe, Antônio, que aqui na prosa nós falamos sobre muitos temas. Liderança, finanças, tecnologia e também falamos de supply chain. E logicamente que a minha área, falamos de estratégia também, que são áreas onde eu navego com mais facilidade. Meu amigo, contextualiza um pouco esse esquema aí. Que tema é esse que você trouxe para a gente debater? Bom, falando bastante aí de... Eu tenho vivido muito sobre projetos logísticos. É sempre um desafio grande assumir um projeto logístico, principalmente falando aí em nível Brasil, onde nós encontramos diversos desafios, certo? Então, qualquer projeto novo que você tenha que administrar, você vai encontrar aí alguns empecilhos no andar da carruagem e como fazer e que isso se torne não um problema, e sim uma oportunidade. Acredito que quando nos entregam um desafio, e falando aí de projetos logísticos e qual que é essa perspectiva, é entregar um resultado no final. Então, como que você vai fazer para que isso aconteça? Então, acho que isso que é importante. Então, a gente saber, né, ter esse tipo de prosa e entender, né, como que uma pessoa superou um problema e transformou em oportunidade, e hoje, ontem eu passei, amanhã pode ser outra pessoa, e o quanto isso pode agregar para outro. Eu acho que essa é a parte legal aí de trocar figurinhas, né? Bacana, Antônio. E você que teve uma experiência... De quantos anos você morou no exterior, Antônio? Quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Então, você teve aí uma passagem nos Estados Unidos, né? E, Antônio, toda essa bagagem que você traz, né, principalmente pela perspectiva logística, trabalhando numa grande empresa, né? Eu queria entender um pouco, depois que você fez essa contextualização, porque as empresas têm objetivos, têm estratégias, e, logicamente, quando você trabalha com projetos logísticos, e eu sei que você trabalha com muitos aí, você tem duas centenas de pessoas que se reportam a você aí na organização, né? Me corrija se eu estiver equivocado, né? Certo. E eu queria falar um pouco e entender um pouco como é que é esse alinhamento estratégico dos projetos para que ele possa trazer valor para a organização. Gostaria que você navegasse um pouco nessa linha de raciocínio, Antônio. Sim. Paulo, a primeira coisa, né, é realmente haver esse alinhamento, né, com o business da empresa. Porque, se a empresa é de peças, se ela vai pensar em peças, né, ah, eu monto peças para carro. Não, eu sou uma empresa de filmes plásticos, então, o meu core business é filmes, né? E, ah, eu sou uma empresa que produz os celulares, então, a gente tem aí diversas marcas no mercado. Só que o que movimenta, né, toda essa espinha dorsal aí, como você fez a introdução do nosso bate-papo hoje, é logística. Então, como convencer os executivos de que essa área necessita de investimento, né? Ela necessita de pessoas, né, qualificadas que cuidem de cada parte, né, dessa espinha dorsal, porque ela se subdivide, né? Se a gente for aí falar o básico, o inbound e outbound, mas o que tem no meio dessa área que é suporte para essas duas. Então, a primeira coisa é mostrar a importância, né, da área logística dentro de uma organização que hoje é um papel do gestor, né? Então, a gente tem empresas de diversos tamanhos. Tem empresa que ainda não tem, né, um vice-presidente ou um diretor que tenha foco só em logística. O Brasil, principalmente, é cheio de pequenas e médias empresas, certo? Então, muitas das vezes, às vezes, é um papel de um líder, às vezes, é um papel de um coordenador, às vezes, é um papel de um gerente que vai defender uma área em que não é o core business da empresa, mas que tem um efeito direto no resultado, né? Então, a primeira dica que eu dou é o quão importante é a logística. Se o cliente não estiver feliz, né, não entregou, né, vamos lá, primeiro indicador básico, on-time delivery. Não entregou a tempo. Você vai fazer aquele cliente feliz? Ele vai comprar da empresa novamente? Com certeza, ele vai pensar, né? Então, são exemplos básicos que você tem que ir juntando e mostrar a importância, né, de estar alinhado. Olha, para eu vender e atender com eficiência, não é só produzir um material com qualidade, né? Comprar todos aquelas materiais prime, o melhor do mercado, e produzo a tempo, né, produção enxuta, e reduzo o custo, projetos de melhorias, e chega na logística só pensar em expedir. Não, como expedir? Como rastrear, né, com eficiência? Então, aí, daqui a pouco a gente já está indo deep aí na área de logística, né, nos principais QPIs aí. Mas a resposta é essa, como mostrar a importância da logística dentro do core business ali, né? Então, para entregar, tem que ter um cliente feliz lá do outro lado. E como que eu vou chegar nesse nível se eu não tiver uma logística que seja eficiente? Bacana, bacana. Aliás, Antônio, você trouxe um ponto aí que é bastante interessante, porque quando nós olhamos pela perspectiva da operação, ou seja, o que muita gente pensa, a logística é uma área onde você movimenta e você armazena. E that's it, né? Ou seja, é isso aí, né? Não existe, muitas vezes, a preocupação de fazer investimento. Ok. Porque quando nós estamos tocando na parte de projetos, precisamos buscar a viabilidade econômica do projeto, quais são as vantagens que ele vai trazer para a organização. Nós vamos conversar bastante, principalmente no segundo tópico sobre essa parte, é que nós estamos muito mais contextualizando, né? E aí olhar para o mercado, né? Ou quais são as opções que existem no mercado e que projetos são esses. Você está falando de excelência operacional. Fantástico. Você tocou várias vezes nesse ponto da excelência operacional. e aqui eu começo, curiosamente, a olhar quando você fala precisa fazer investimentos. Por quê? Se o seu cliente não está satisfeito ou se você precisa aumentar a satisfação, alguma coisa precisa ser feita, seja lá na área de tecnologia, seja na área de modelos de negócio, seja na área de transporte, de fretes. Então, o que eu gostaria, talvez, é olhar pela essa perspectiva e fazer uma pergunta para você, o Antônio, que é quando você busca um projeto para a organização, o que você classifica como importante aí em termos de benefícios? É o financeiro? É a agilidade? São os dois? Treinar pessoas? Como é que você enxerga tudo isso, Antônio? Bom, o primeiro ponto que eu defendo muito e eu vejo que isso é parte do supply chain é a agilidade. Você, às vezes, vai ter... Vamos falar aí que você pode ter projetos muito complexos, como projetos com armazéns autoportantes, transelevadores, que realmente são caríssimos, e aí você iria totalmente para um lado financeiro, a primeira coisa, aprovar um budget. Como você pode ir para um lado de agilidade? Opa, hoje eu tenho o meu material estocado, todo blocado, e eu quero trabalhar com porta-palets. Simples, simplesmente as estantes. E com isso eu irei fazer as localizações, fazer um pique mais rápido, manter tudo localizado, com isso diminuir erros de acuracidade de estoque. Projetos simples. Hoje, não é tão caro você trabalhar um armazém com porta-palets. E quanto de eficiência que você agrega nisso? Ah, vai ter um investimento ali naquele ano. Joia. É um investimento, não é um gasto. Eu acredito que quando você está aumentando o valor na cadeia de suprimentos e diretamente afetando a logística, e conseguindo atender o cliente no lead time menor, não tem nem empecilhos de que na negociação você convença o seu diretor, o seu gerente, depende aí da posição que você está nesse momento para defender um projeto, aonde você vai estar aumentando a eficiência. E, joia, a gente vai falar sobre isso, bastante sobre as coisas tangíveis e as intangíveis de um projeto. Mas, nesse caso, olha quanta coisa intangível aí que a gente vai estar alcançando. Joia. A eficiência, a agilidade, esse layout, onde as coisas vão estar mais lean, um warehouse aí que esteja todo clean, você totalmente confia, né? Opa, estou com um projeto agora aqui de, após os porta-palets, inventários rotativos. Ah, após a implantação dos porta-palets e corredores estreitos, a gente vai, e um projeto vai puxando o outro. Opa, após uma implantação de um projeto porta-palets, eu já vou iniciar um projeto de inventários rotativos diários para aumentar a coracidade. Ao mesmo tempo, como eu tenho estudado bastante hoje também sobre drones, eu vejo que os drones funcionam em um armazém que seja lean. Não adianta estar blocado ou o warehouse, né? Você entra num depósito, é de porta-palets, mas você está usando os corredores e tem material blocado, ele não vai conseguir fazer a leitura. Então, um projeto vai puxando o outro? Sim, e aí é onde você já tem que mostrar a importância, né? Que você vai conseguir melhorar a agilidade, indo só para esse lado de tornar mais rápido, diminuir o time, e com isso ir agregando valor no processo que você queira atuar. Nesse, acabei enfatizando bastante a área de inbound, controle do estoque. Bacana. Antônio, você aí nessa sua colocação, basicamente você citou vários projetos que podem ser implementados, inclusive um projeto que acaba puxando o outro, e é exatamente essa melhoria contínua que você tem para buscar a vantagem competitiva e ser melhor que os concorrentes no mercado. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você. O primeiro tempo da nossa prosa aqui está finalizando. Então, eu vou convidar você agora para a gente tomar um café, tomar uma água, e nós vamos para o segundo tempo, onde nós vamos falar dos desafios e oportunidades existentes dentro dessa área de projetos logísticos. Pode ser, Antônio? Isso aí, show! Olha aí, pessoal, que fantástica essa prosa falando sobre projetos logísticos. E falar em projetos dentro da área de logística, dentro da área de supply chain, é chover no molhado quando a gente diz que eles vão trazer vantagem competitiva, vão trazer benefícios tangíveis e intangíveis para a organização. A grande verdade, e é o que o Antônio está dizendo aqui, é que nós precisamos avaliar bem quais são os projetos que nós vamos fazer dentro da organização para buscar realmente um equilíbrio entre aquilo que é necessário e aquilo que muitas vezes é um desejo. Aliás, isso é interessante a gente conversar, né, Antônio? Ou seja, o que realmente agrega valor para a organização e aquilo que é um desejo de pessoas dentro da organização de fazer, e não necessariamente vai trazer contribuição para a organização. E aí vale para projetos de toda a natureza, vale processo, vale tecnologia. Vamos desbravar um pouco esse território, Antônio? Opa, com certeza, eu tenho uma lista de desejos, viu, Paulo? Mas como você mesmo disse, o que é viável hoje para a empresa? Então, eu como gestor e meu time, eu tenho que começar a dosar, né? Então, vamos imaginar um dosador grande, um funil de ideias. E quais, né, ideias hoje seriam, né, viáveis para a empresa? Ah, eu queria muito trabalhar uma torre de controle totalmente de última geração, né? Com um app, seja ela online ou, né, trabalhar um TMS. Então, a empresa vai buscar o que é melhor, né? Hoje a gente tem aí diversas startups no mercado. Você pode buscar diversos tipos de tecnologia que irão, né, te atender ou customizar a sua necessidade. Mas hoje é uma realidade da empresa que eu estou trabalhando? Então, essa pergunta você tem que fazer. Porque também hoje temos, né, um Excel que trabalha muito bem, um WhatsApp, você liga e a pessoa está em tal lugar, né? Tem outros apps também que você pode ter uma comunicação mais rápida e pode fazer essa torre, né, manual. Mas até você realmente conseguir ou a empresa, né, estar realmente com esse budget, que com certeza, né, todo início de ano, toda empresa inicia, né, um estudo. O que é que vai ser o investimento para o próximo ano? O que é que a gente vai investir, né, falando aí um pouquinho de um planejamento estratégico, né, para os próximos cinco anos da empresa. Então, a área logística está dentro dessa estratégia, estão defendendo, né, e trazendo projetos, né, que sejam projetos que podem ser alcançados nesses próximos cinco anos. Então, dessa lista saem realmente ideias já filtradas, eficientes, porque não adianta a gente ir sonhando, né, ah, vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho em uma loja da minha cidade, vamos dar um exemplo simples, uma indústria, e que tem duas lojas, uma da minha cidade e uma cidade vizinha. E depois eu, uma outra pessoa trabalha num grande hipermercado que tem lojas no Brasil. É óbvio, né, que a visão de negócio de um hipermercado já está bem maior, os profissionais que estão ali dentro já estão, né, sendo executivos de uma área. Então, provavelmente, já tem uma pessoa só focada em logística, né, uma diretoria que vê toda essa distribuição. E uma empresa que ainda é pequena não tenha esse bud todo, e você vai ter que fazer em Excel, né. Uma torre de controle, por exemplo. Então, é importantíssimo não olhar só o nosso wish list lá, né, a nossa lista de desejo. Vai ter que realmente fazer aí um filtro do que é importante para a empresa naquele momento. Igual sempre, eu acabo trocando ideia um pouquinho com os meus colegas, né. Vamos fazer o arroz e o feijão primeiro, fazendo isso bem feito, a gente começa a pensar na sobremesa? Bacana, bacana. Aliás, Antônio, você trouxe um ponto aí que é muito interessante. Eu estive conversando com uma pessoa recentemente, numa consultoria que eu estou fazendo para uma grande empresa, sobre soluções disponíveis no mercado. E aí, o que ele me comentou é que as soluções que existiam eram soluções extremamente caras e que não cabiam dentro da organização dele. O que eu falei, olha, hoje tem tanta solução no mercado que seguramente você vai encontrar aquela que se adequa ao seu tamanho. E é o que você está falando. Então, você tem desde o Excel, se alguém quiser trabalhar com o Excel, não vamos criticar a ferramenta, logicamente que eu critico o Excel quando acaba existindo o Ilias, né. Você tem lá o ERP e tal, e de repente lá, ao invés de você usar o MRP, que está dentro do ERP, você tem um MRPzinho que você colocou no Excel, ou um controle à parte, quando você pode fazer todo o seu controle dentro do ERP. Então, eu acho que essa é uma característica, logicamente, que nós temos que avaliar. Mas é lógico que o Excel também atende a necessidades pequenas, de pequenas e médias empresas, dependendo da circunstância. Antônio, eu queria explorar um pouquinho mais contigo, principalmente a parte... Nós sabemos que todas as empresas são complexas de um determinado tamanho para cima, desde a aprovação de projetos, qual é a prioridade, porque as empresas, normalmente, elas têm as suas prioridades. Vamos imaginar que você tem a logística, tem marketing, tem vendas, tem a área de produção, a manufatura, então, onde é que eu vou investir primeiro? E, muitas vezes, o gestor da logística acha que a área dele ou está deixando abandonada, ou a mesma coisa pode estar pensando a pessoa de manufatura, pelo fato de não estar dando a prioridade. Só que essa é uma situação, Antônio, que quando reúne o pessoal para entender exatamente o que está acontecendo, isso pode ser extremamente positivo para a organização. Então, eu queria que você trouxesse, inclusive, alguns exemplos de projetos. Que tipo de projeto? Você já falou alguns. Você falou aí da torre de controle, falou do ERP, nós temos, por exemplo, Sales Operations Planning, nós temos terceirização, qual vai ser a minha malha logística, qual é o foco na interface da logística e da manufatura. Quer dizer, e tem os pequenos também, como é que eu aloco os espaços, como é que eu arrumo as minhas plataformas para descarga e carga de caminhões. Então, tudo isso é projeto, desde o mais operacional, por assim dizer, até o mais estratégico. Navega um pouco sobre isso para contextualizar um pouco mais, Antônio. Isso aí, Paulo. Foi, acho que, falando um pouquinho sobre isso, é aquilo que eu falei. Algumas coisas são arroz e feijão, outras coisas são a sobremesa, a cereja do bolo. Então, dentro da minha área e com os pares, porque a logística, ela conecta, ela conecta o mundo como ela conecta os setores. Então, quando você começa a falar de logística, a área de produção, ela tem uma logística. Onde muitas empresas, e hoje está ficando um pouquinho mais claro, a intralogística. dentro ali da empresa, tem a movimentação do material. Então, tem aquele material que você vai pagar para a produção. Então, a produção requisitou, você tem que estar muito bem, de acordo com esse supermercado deles, que é esse, uns chamam de supermercado, outros chamam de buffer, buffer de materiais, outros de safety stocks, toque de segurança. Então, qual é esse trabalho que eu tenho, ou prestação de serviço com o time de produção? Ou com o time de manutenção? Falando aí, muito da parte de MRO, de peças, de spare parts. Então, dentro da minha empresa, quais áreas que eu também tenho que atuar ali dentro com os meus clientes internos, e ter um mini projeto, que às vezes eles, opa, vocês estão muito preocupados em atender o cliente externo, e não estão preocupados aqui com o processo interno, que vai fazer esse material ser produzido a tempo, para entregar para vocês, e vocês terem tempo aí no transtime de entregar na data, não ter uma reprogramação, e o seu OTD, o seu OTIF, e lá para baixo. Então, quando a gente fala de projetos, não é só grandes projetos. Então, eu mesmo, a gente está até vivendo agora um momento na empresa em que a gente está tendo bastante essa visão externa de consultorias, para olhar um pouquinho fora da caixa, pessoas que não estão diretamente no nosso processo, mas conseguem olhar um pouquinho, e nos dando diversos toques, que às vezes no dia a dia a gente não está conseguindo enxergar, para melhorar essa eficiência interna. Então, há um estacionamento da empilhadeira que não existia, e que com isso você vai conseguir saber se a empilhadeira está parada. Então, tem um lugar só para estacionar. Ah, vamos atuar com o time de produção, para que eles tenham um estoque de segurança do lado deles, e não ter que andar em pedação da empresa, um espaçamento maior para poder pegar esse material. Ah, vamos atuar também com o cronograma diário de traslados, quando a empresa tem vários armazéns para vir para esse armazém de manufatura. E tem um cronograma, opa, vai ter alguma coisa extra? Sim, mas vamos atuar nas exceções como exceção, e não como regra principal, né? Então, temos aí diversos projetos internos, que não é só a logística que vai atuar, são os pares. Então, o setor de manufatura, a gente vai lá e atua junto com eles, e eles entendem, acho que aí já cai muito a empatia, a parceria, o engajamento de todo o time, né? Aumenta o time trabalhar nessa sincronia, né? Porque é uma sincronia os processos. Então, internamente, tem muita oportunidade, né? De... Mesma coisa, falando um pouquinho aí de atender melhor o cliente. Nós tínhamos... Eu já vivi aí uma parte do processo que a gente tinha muita dificuldade em atuar, né? Entre planejamento, vendas e logística, né? Então, chegou no momento que eu falei, eu quero um projeto aqui, né? E QPIs que passem, né? Essa negociação entre esses três setores. Não deixar material, né? Em atraso, o cronograma de shipping, né? Ali de expedição, com vários pedidos, contaminando o sistema, dizendo, ah, tá em atraso e não está. Colocamos uma pessoa só para ficar nesse tipo de negociação. Acabou nascendo ali um projeto embrião, né? Ah, que eram reuniões a cada três vezes por semana, com time comercial, planejamento, né? O PCP e a logística. E com isso, a gente... A tendência é o quê? Aumentar o OTD. A gente quer um percentual mais alto. E principalmente para os clientes que controlam o TIF, né? O on-time e full. E com isso, a gente conseguiu, assim, ter esse entrosamento, né? Nesse projeto que nasceu em embrião. E depois virou um full-time job aí para uma pessoa. E é um trabalho gigantesco. Faz uma diferença imensa dentro do processo. Então, né? Tem os projetos ali dentro do seu processo que vão ser essenciais, né? Para que realmente você termine ali o seu dia falando, olha, entregamos. Tudo foi feito, né? Com eficiência, com qualidade. E aí, opa, aconteceram algumas coisas fora do previsto? Sim. Mas registrado, teve o porquê, plano de ação, e qual que vai ser o plano de contenção. E isso é importante, né? Você enxergar a sua estrutura, o que pode melhorar ali dentro, não com grandes investimentos, sim com mais engajamento entre as áreas, né? Produção, planejamento comercial, manutenção e logística. E com isso, né? Vamos para as outras áreas também aí. Bacana. Aliás, você trouxe um ponto aí que é bastante importante nesse processo todo e estratégico. Ou seja, porque quando nós falamos de projetos, projetos, basicamente, nós estamos falando... A iniciativa pode acontecer, por exemplo, dentro da logística, ou dentro do planejamento, ou dentro de compras. Só que ter essa visão que, de forma muito simples e muito didática, você trouxe de que outras áreas precisam estar envolvidas, isso é fundamental, né? E aí você fala da participação das pessoas, das métricas, da melhoria contínua que você acabou falando aí dentro da perspectiva dos projetos que você implementa. Muito bacana, Antônio. Eu vou dizer para você o seguinte, meu amigo, nós estamos encerrando a nossa prosa aqui, uma prosa fantástica, uma prosa com gostinho de quero mais, né? E seguramente as pessoas que nos acompanham aqui já passaram a ter uma visão muito diferenciada do contexto de projetos, né? São só 30 minutos, logicamente, que nós conversamos, mas já deu para dar uma visão dos projetos logísticos e da vantagem competitiva e também dos desafios que eles têm. Antônio, te chamei de Antônio, está vendo? Viu? Está certo. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prova com Bertaglia. Obrigado. Obrigado mesmo. Tudo de bom. Um abraço para você. tchau, tchau. Tchau.